É uma canhota, a venga da batalha, eu tô fechado, a bola vai entrar! Gol, caralho! Opa! Vamos, porra! Bora, Daniela, bora, Daniela, vamos, porra! Olha o lançamento do Orola, que bola maravilhosa! Com o Rony, liga de fundo, Castelinha, para trás, liga! Golaço, porra! Ele falta. Ele já tem a manhã, ele tá expulso, hein? Ah! Ele tá expulso em P.E.U. Caralho, Júlio, mano! 18 minutos, assim, pariu, mano! Caralho, mano, eu vou falar uma coisa, mano! O jogador do Palmeiras tem um parafuso solto, mano! Parafuso solto, agora 4 times, quem tava jogando, vacina, mano! Pra bola, levanta, lento, segunda, trá, vim, vim! Caralho, mano! Pega um cabelo, mano! Puta que pariu, velho! Puta que pariu, mano! Agora fudeu, mano! Pra bola, parada, levanta, lento, de novo, perigoso! Caralho, puta que pariu! Ah, caralho, mano! Meteu a mão na bola! Pode empatar o jogo aos 21 minutos universitário, eu também tive a impressão de ele me botar demais o braço! Mano, mas que porra? Vocês vão com o minhas, mano! Pênalti, vai, vai! Puta que pariu! Puta que pariu, cara! Caralho, vamos lá com o time, o time vai dar pulo, cara! Você fudeu, mano, caralho, velho! Bate, mano, com a super! Caralho, vai, 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 vai! Gol! Vamos, caralho! Cara, esse time é filha da puta mesmo, mano! Faz mais difícil, mano! Sempre assim, velho! É um time desgraçado, mano! Caralho, velho, velho! É inacreditável, mano! Mano, volta que pariu, ele não comemora, ele desabafa toda vez! Ah, tá legal, tá legal! Gol! Que que é? Que louco, caralho! Que eu falei, que eu falei! Que eu falei! Vamos, caralho! Nem que você já tá grande, tipo, que vocês... Caralho! Uma bola! Como isso? Gol! Que pariu, porra! Julio! 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 Adriano! Aposta de bola, volta com o Independente Del Valle, insiste o Bandeira! Boa! Patrick de Paula! É agora, Patrick! É agora! Boa, moleque! Jura de mesa do cara! Jura da puta! Jura da puta! Jura da puta! Safado do cara! Liga, liga! Bolão! Bolão! Boa! Caralho! É ele, porra! Viva! 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 Bolão! 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 Levanta o Wesley! Olha o... Gol! Caralho! Gol! Olha o que fez, mano! Luiz Adriano! A tentativa é com o Rony na cara do gol! Rony! Gol! Não cantei nada, caralho! Não cantei nada, caralho! Não cantei nada! Não cantei nada! Não cantei nada! Você escutou? É o Rom! 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 Esse é o Rom! Meu Deus! Não! É pro Rony! Gol! Tá chegando! Tá chegando! Louco, 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 louco! Esse é o Rom! É o Rom! A MENG é da grande área! É o Rom! O�! Ah, caralho, mano. Porra, velho. Caralho, tudo dá pra cima, eu falo. Vamos fazer a bola de foda, velho. Mano, é bola parada. Caralho, o Palmeiras é foda, moleque. Boa bola, moleque. Pro Luiz Adriano. Bem! Impedimento. Boa, caralho. Tante o goleiro Camires. Vai pra bola, correio. Veiga, 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 veiga. Isso, impulsos, cara. Gol! Puta que pariu. Bolaço, bolaço da porra. Matheus Vila. Colão. Viva, bate. Gol! Caralho. Vamos. Tirei, tirei. Bate gol. Rominhos. Caralho, bolasso. Gel, vamos, vamos lá. Nossa, bolão. Vamos, bolão. Bolão? Pedido. Não, não, não. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Ih, vamos lá. Ele é louquinho. Caralho, é o Rony Long. Eu já sei que ele é errado. Nossa, agora sim. Agora sim. O DJ Alminha, ele vai entrar em campo. Ele vai ficar peladinho. Ele vai tirar toda a roupa. Ele tá... Batiu, gostava, esquema, bateu, cruzado lá. Pum. Ah, que mais. Existe o Negerson, cruzou. E... E... Assinou. Boa, caralho. Rafael Veiga. Bateu, pra mão, na Bateu. Gol! Gol! Vamos, cara. Sai, 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 sai. Bateu, bateu pro gol. Puta que pariu, que golão batalha, nossa senhora, olha o bonecão, puta que pariu, puta que pariu, e os batalhas, vamos, 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 tutuca, tutuca, tutuca agora, goooool, caralho, venda esse bosta, caralho, vamos, vamos, esse meio aí, caralho, boa, boa, faz uma, boa, e aí ae ae Aí você vai para a cobrança, uma pancada direta. Gol! Joga no vetorão do leito. Joga, ele só serve para a gente. Abre, abre. Chega no tempo, meu filho. Gente, chega, pega. Gol! Caralho! 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 Ah, não! Nossa! Ah, Valmeiras, caralho, velho! Caralho, o que o Pablo fez, mano? Mano, que horroroso, velho! Nossa, que bolão, hein? Ah, o VAR vai ter que entrar em ação, mano! Vamos, vamos! Gol! Caralho! 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 oi 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 o Muito longe, né? Cara, tá muito longe, mano. Tá muito atrás. Dá todo espaço do mundo pros caras. É isso aí, velho. Meu Deus do céu. Ainda bem, ainda bem. Mano, esse Vargas é suado, mano. Ainda bem, né? Ele é muito ruim, velho. Cara, ele ia pegar, mano. Vai, Rony! Ah, não, Rony! Era o gol, velho! Era o gol, velho! Ah, não, não tem condição. A quarta partida é pro Verón, nessa Libertadores da Briga. Eu mandei melhor aí, então. Vamos, Verón! Vamos, Verón! Gol! 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 Gol, caralho! Gol! Gol, Dudu, caralho! Gol! Gol! Gol, rum, joga! Gol, golu! Calixa! Foi no meio! Gol! Gol, caralho! Caralho! Gol, caralho! Gol, caralho! 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 Puta de marinho, caralho! Caralho! Não vai ter nada, né? Não! Caralho! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Baixo cruzado! Caralho! Boa bola! Cole bellsudes œuf! Foi mal! Foi mal porra! Mano, esse Everton, mano! Olha o que aconteceu aí! Deixa essa bola passar! Gaça! Vem de novo o time do Flamengo É o Flamengo do céu Olha o Gabigol fazendo mal Vai tomar no cu, caralho Porra, mano Vai tomar no cu, velho Vai tomar no cu, velho Ah, vai se fuder, caralho Flamengo Ah, não Ah, não, 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 Piquene Caralho, cê tá louco, Piquene Pelo amor de Deus, mano Não soubora, fazia paz Não vai xabu Não vai xabu Não vai xabu Ai, meu filho Pessoal Não Caralho 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 Futa que pariu! Futa que pariu, caralho! Pão, porra! Acabou, porra! Sai, 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 sai! Sai, 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 caralho, sai, porra, sai! 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 Pode acabar, pode acabar! Calma, juiz! Acaba! Acabou, acabou! 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 Acaba! Acabou! 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 Acabou, porra! Acabou, porra! Acabou, porra! Puta que pariu, caralho Puta que pariu, é tri, é tri, é tri, caralho Respeita essa porra, aqui tem história, caralho Puta que pariu, o malvadão, o malvadão veste vente O malvadão veste vente, porra Vai tomar desculpa Chupa secador, chupa secador Campeão, campeão, campeão Campeão, campeão Campeão, campeão